Hoje é dia de comemorar o centésimo nonagésimo sétimo da imigração alemã, 197 anos da presença da etnia germânica aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil. Nós vamos fazer um queijo de porco diferente, em homenagem a eles, acredite, é o próprio joelho de porco aqui, olha. E nós vamos colocar a ferver sem tempero nenhum, em 10 minutinhos, para tirar aquelas impurezas que vão se formando naquela espuma, rapidinho aqui, 10 minutinhos, e você vai ver que maravilha, você vai se surpreender com esse prato aí, hein, para todo mundo fazer, acredite. Então, depois de 10 minutos de fervura, nós vamos tirando essas impurezas aqui que vão se formando, essa espuminha importante, esse processo aí, hein, vai tirar todo aquele sabor exagerado, né, do porco, assim, a gente tirando isso aqui, tirando essa espuma aqui, vai dar um gosto muito melhor, né, Então, depois de tirada toda aquela espuma, nós vamos botar aqui, 4 folhinhas de louro, vamos botar um punhadinho de pimenta do reino preta aqui, olha, umas 10 pimentinhas, vamos botar aqui, pimenta da jamaica também, aí umas 10, 15 pimentinhas da jamaica aqui dentro, vamos colocar 2 cenouras, vamos pegar um alho, só dar uma esmagadinha, aqui dentro com casca e tudo, uma cebola pequena, não precisa ser grande, vai inteirinha com casca e tudo, aqui dentro, e o sal, vamos botar aqui sal, qual, hein, esse pra suíno do vovô, um punhado, bom, e mais um pouquinho, e vai cozinhar aqui, e vai cozinhar aqui, até soltar dos ossos, em 2 horas e meia, depois de 2 horas e meia, hein, olha aqui como é que ficou essa carne, ficou desmanchando, tem que soltar dos ossos, vamos botar aqui em cima dessa tábua e picar, deixar esfriar um pouquinho, assim, ó, pra dizer que não, tava soltando dos ossos, olha aí, vamos começar então tirando os ossos, cortar o corinho aqui, o coro nós vamos aproveitar todo, ó, já soltou aqui o garrão, hein, virar e tirar essa pele, que nós vamos ocupar essa pele aqui, o corinho do porco, esse é que dá o colágeno que solidifica, né, já vou colocar aqui no fundo já esse corinho, assim, vamos ajeitando aqui a pelezinha do porco, tá, botar esse outro aqui em cima, olha os ossinhos vão começar a picar, olha aí, bem picadinho, vou botar mais um temperinho aqui agora, tá desfiando a carne, vou reservar uma xícara desse caldo aqui, tá, uma meia xícara já chega, agora já vou colocar um pouquinho de tempero verde nesse queijo de porco, hein, agora vamos colocar então a camada de cenouras já bem cozidinhas, tá mais um temperinho verde aqui, agora vamos completar com mais em cima, agora vão mais uns corinhos, olha, eu vou mandar um abraço para o pessoal de Tupandi e Harmonia, né, pessoal muito querido, nos convidaram até para fazer uma lá, hein, vão ter que ir, isso aqui é uma volta às origens, esse aqui é comida raiz mesmo, agora vamos botar um pouco daquele caldo aqui em cima, que vai ajudar, né, vai penetrar nesse espacinho, agora nós vamos colocar um filme sobre esse queijo de porco aí, olha aí, já tá legal, agora a gente já bolou uma tabuinha aqui e vai pegar o peso que tá aqui e agora vai transbordar, mas não tem problema nenhum e vai para a geladeira agora, mínimo 24 horas na geladeira, esse é o queijo de porco, hein, é uma homenagem à etnia germânica então vamos levar à geladeira, vou levar com aquele peso em cima, né, agora vou botar o peso em cima como a gente já havia feito um de véspera, né, tá aqui semelhante, já tiramos o plástico e vamos agora então ao momento vamos virar então e agora vamos dar o tombinho vamos ver então, olha que maravilha então vamos lá ver como é que ficou essa iguaria vamos cortar uma fatia grossa aqui para fazer um sanduba, uma fatia generosa pegar um pepininho agora esse aqui é o melhor que tem do vovô, esse aqui, olha, é especial esse é especial, esse pepino do vovô suave aqui é o melhor do mundo e a nova Toro com o visual externo que ganhou um novo visual encantador, hein e é um carro com atitude para você a nova Toro, Fiat Marina vai lá conhecer acredite fazer esse sacrifício aqui quando a gente fala em construção, em sofisticação lembra a construtora Manica JJR tome nota desse nome porque esse aí é extremamente honesta essa empresa acredite lembrei agora dos amigos de São Leopoldo e os amigos de Tupandi e Harmonia Prost, Prost